As escolas de natação mais difíceis da vida são as que te forçam a ensinar o aluno metido a maioral. Minha escola, que montei aqui, é perfeita para ensinar qualquer valentão a arte da natação. Pode me chamar de treinador, eu ensino até sem atestado. No final, não importa se é nado sincronizado ou comboia. Importa apenas que esse Altair vai nadar, nem que seja na base do... Abertura 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 Abertura